E aí, dano, bom dia pra esse vídeo, estamos iniciando mais um vídeo e estamos aqui com mais uma versão do GTA San Andreas modificada Esse aqui é o GTA Brasil, GTA Modificado Brasil, olha só que louco isso aqui, nem parece que eu tô jogando GTA San Andreas Tem um prédio aqui, os caras construíram um prédio na Grove, tem mais um ali, é muita, mas muita coisa insana nesse GTA Modificado Brasil Bora explorar por aí, bora andar por aqui, vamos ver que tudo tem de novidade, que tudo tem da hora nesse GTA Eu já trouxe algumas outras versões há um tempo atrás aí, só que essa é a versão mais recente Ih, tô comendo um negócio aqui, ó, coisa deliciosa, essa aqui é a versão mais recente, então deve ter muita, mas muita coisa da hora Olha o que o cara tá fazendo ali, o que que é isso aí, cara? Você tá levando aí? Maniquim? Não tô entendendo, sai pra lá, cara, sai pra lá Bom, vamos ver os carros, ó, tem uma placa ali, ó, tem uma placa ali de trânsito, pra que isso ali, caramba? É legal que a andulação fica aqui, os caras colocam a placa lá dentro de casa, da hora, hein, da hora Ó, os carros aí, ó, os carros aí, bom, vamos explorar aqui o mapa, né, vamos andar por aqui pra ver o que tudo tem de modificado Nessa versão aqui, essa aqui é a versão final, essa aqui é o GTA Modificado Brasil, versão final Oh, 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 nossa, ostentação Golfe, novo aqui, o GTI, né, o GTI novo, cento e poucos mil, o cara rebaixou o carro, botou o som no porta-malas Ô, louco, sai pra lá, tiozão, sai pra lá, perdeu, perdeu, dá licença O policial, o policial, sai policial Dá licença, sai de mim Vambora, vambora, ó o carro ali Da namorada, ó, que isso, ó Nossa, carro de arrancadão Nossa, nem sei o que eu tô jogando aqui Se é que eu tô jogando GTA V, o hub aqui, né O hood ali, o mapa, né, tanto faz É do GTA V ali Ó Tocando o muscão Vou seguir o cara do muscão ali, olha Vai, vai então Nossa, já tem outro som tocando aqui, ó Caramba, é música pra tudo gotelado, deixa eu passar por aqui É música pra tudo gotelado Vambora, vamos explorar, vamos ver o que tudo tem da hora Nesse GTA, vocês podem ver que Nem sei que jogo eu tô jogando aqui, ó Tem cada coisa, os caras mexeram no mapa pra caramba Tem prédio que não tinha, tem as casas aqui Não tinha isso aqui, caramba, isso não existia Existe agora, existem as casas aqui Tem a van aqui, não sei porquê Existem as casas que nunca existiu aqui, agora tem Pessoal todo sentado, deixa eu abrir o porta-malas Deixa eu ver se eu sei abrir o porta-malas Eu não sei abrir o porta-malas Ó, tem primeira pessoa, mentira Ó, que da hora, ó Ó, ok, tá torto esse braço, eu não tô entendendo Deve ser da hora de pegar uma moto, ó Comandante Hamilton, me dá imagens aéreas Comandante Hamilton, eu quero imagens aéreas Agora, comandante Hamilton Olha só as imagens aéreas aqui, ó O gol vai andando ali, ó O gol rebaixado Deixa eu ver se eu consigo abrir o porta-malas Que o que tem nesse som ali, ó É fora do normal Ah, deixa eu tô procurando aqui Eu não vou abrir o porta-malas Acho que o porta-malas Ó, ó, é GTA 5 É GTA, não é GTA Sanders É GTA 5 Tô já olhando GTA 5 Vocês podem ver que o gráfico também Tá fora do normal Tá tipo, muito, mas muito bonito esses gráficos Mas tem muito que ver ainda Pera aí, vamos andando aqui, ó Vocês vão se surpreender muito ainda Tem muito que vocês veem ainda nessa versão Eu também veem que eu não vi quase nada sobre ela Então tem muita coisa pra gente conhecer ainda Nessa nova versão Então vamos dar rolê Olha ali, ó Rede Globo, ali, ó Rede Globo, ó Nossa, que da hora, ó Rolando encontros e solto o motivo no posto Caramba, que da hora, ó Nossa, não, não, não Da hora, hein Da hora demais Vamos chegar aqui, ó Vamos chegar aqui, ó Cadê a stiazinha? Ó, vai cair daí, ó Vai cair daí de cima Deixa eu sair aqui de perto É muito som no mesmo local, meu Que isso Deixa eu chegar aqui, pera aí Deixa eu baixar o som só pra gente poder ver Depois eu aumento de novo Deixa eu baixar aqui, ó Só pra eu chegar ali Que baixa que nada O som continua igual Então tá O som continua igual O fuscão aqui, ó Nossa, hein Vai cair daí, cidadão Vai se machucar, ó Ó a tiazinha ali, ó Nossa, muito ótimo É esse fuscão aqui, ó Que coisa da hora esse GTA, hein Que GTA muito top Sai, sai pra lá, sai Sai pra lá, vai Sai pra lá Ó o sonho, os carros tudo pararam Outro corda-malas aberto A tiazinha em cima do carro Que loucura, hein E música não se escuta nenhuma, né A música é uma música exclusiva É a junção de várias músicas ao mesmo tempo Que forma a música do negócio ali Ó, vixe, vai que vai aqui, ó O gráfico da... De quando você derrapa o carro Tá muito legal também Se liga só Tá muito bonito Em geral, o mod está muito top Deixa eu botar o som aqui de novo Que eu tinha baixado Aí, beleza Então, em geral, tá muito, muito da hora Os caras bateram, ó Os caras bateram Os caras não é possível Ô Os caras bateram Ó, mas o que que é isso? Bom, vamos continuando Vamos ver como é que tá as viaturas Vamos ver como é que tá as outras coisas Ô O Aston Martin O cara tá andando de Aston Martin Em San Andreas, hein, cara Cê é louco, cara Roubei, roubei, perdeu, perdeu Pode vazar, vaza, vaza Vaza agora, vai, vaza, vaza Vai caminhar, caminhar faz bem pras pernas, hein Vai caminhar, caminhar é bom Ó a rota ali Ih, a rota Ih, a rota viu A rota viu Vazou Vazou Roubei o Aston Martin Ah, rota Só um pequeno problema pra vocês Esse daqui é um Aston Martin É um carro forte Quero ver vocês alcançar de viatura Vai ser difícil, hein Vai ser difícil a rota me alcançar com a viatura Porque E é rebaixado Mentira que é um Aston Martin rebaixado Acho que não, hein O carro é É carro esportivo Ele é rebaixado pela própria fábrica mesmo Rebaixado por padrão Mas só carro da hora Esse carro aí Que carro é esse aí? O carro da Chevrolet Nem conheço É Chevrolet? Não sei se é Chevrolet Não, é Chevrolet Ó o policial aí Ó o policial Dá licença, policial Dá licença, atrapalha não Tô aqui dando meu rolê na ostentação Com licença E o hub ali Exatamente como o GTA V Tem uma marcação A marcação quando você marca alguma coisa no mapa É a mesma coisa que o GTA V Vou marcar aqui Ó lá A mesma coisa que o GTA V Em geral, né O negócio é absurdo de toda hora Vamos continuar dando rolê Ó o gol aqui, cara Ó o gol aqui Ó o louco, caramba É um carro mais da hora que o outro Conforme a gente vai andando Mais coisas da hora vão aparecendo Então vamos seguir andando aqui, ó Vamos se surpreender muito ainda com esse GTA Sai, policial Sai daí Dá licença, por favor Dá licença, não atrapalha Só tô dando rolê Policial, por favor, policial Policial, dá licença, por favor Policial, dá licença Isso, obrigado Vou tentar quebrar a porta-malas Ó o ronco A Fórmula 1 Que isso Chama o Rubens do LQR Chama o Rubens lá Chama lá o Felipe Massa A Fórmula 1 Que loucura é essa? Ó, Yandes Golf em 2.0 É 2.0 ou é 2.0 alguma coisa? É 2.0, hein O negócio não tá dizendo 2.0 aqui Mas deve ser E essa moto Ó o paredão lá na frente Eu já vou pegar uma moto daqui a pouco Eu vou colocar a primeira pessoa na moto Deve ser muito da hora Olha só isso aqui, ó Vish Vish Olha só, cara Olha o tamanho do som que o cara tem na saveira dele Olha o policial ali Que que é isso? Bom, vou pegar uma motoca agora Vou colocar a primeira pessoa É uma hornet isso ali Dá licença, policial Ó o gol aqui Ó o Celta aí, ó É só carro ostentação, né? É só carro rebaixado Cara, me dá carona Me dá carona aqui O policial quer me pegar Dá carona, me dá carona Vamos, vamos Vamos, partiu, 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 partiu Partiu, partiu, partiu É, policial Vem pegar então Pega ninguém, seu fraco Não pega ninguém Vou entrar no policial Ó, equipe GTA ostentação Então tá bom, né? Equipe GTA ostentação Policial militar de São Paulo, ó Tá fazendo serviço dele Vai, acelera então Acelera, tiozinho Acelera Esse bar quebrou o para-choques Acelera, acelera, acelera muito Acelera, acelera Vai, pisa Pisa aí Vambora, me leve Me leve embora Vai Ó o montano ali, ó Nossa, tem um carro mais da hora que o outro Que isso Vambora, tiozão Pisa, pisa isso aí Deixa eu pegar esse saveiro Olha aquele Taxi off-road, ó Taxi off-road É um voyage off-road Cara, vai baixar esse carro aí, cara Você quer subir um monte em Malaya? Não tô entendendo Ó, ó O policial tá incomodando O policial tá incomodando hoje, hein? O policial hoje resolveu incomodar O que você quer, policial? Ó, outra saveira, hein? Como tem carro diferenciado? Dá licença, policial Policial, deixa eu pegar aqui Eu não tô fazendo nada demais, policial O cara tá revolto Você tá bravo Peça um leão de brabo, hein? Que isso Peça um dinossauro Não, dinossauro não Dinossauro não parece Vambora, vambora Tem um busão, é isso mesmo? Ó, tem um busão aí Busão, né? É, busão, porém Busão urbano, né? São Paulo, é isso? Vamos ver se é isso mesmo Exatamente Abusão de São Paulo Fazendo a rota urbana aí Levar o pessoal pra casa Levar o pessoal pra trabalhar Aqui, aqui, aqui Vida louca, vida louca, vida louca Ah, moleque Cadê a polícia? Cadê a PM? Cadê a PM? Que aqui é vida louca, moleque? Que é vida louca Que não tem aqui Eu quero saber onde é que tá a PM Faço o cavalinho de pau Faço o zerinho no semáforo Eu tô nem aí Que aqui é vida louca, hein? Saber o turbo Ó, turbo demais, ó Vai, 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 vai Ihuuu Pavorar as novinha Pavorar as novinha Ó, polícia ali Não, não é polícia não Pensei que fosse polícia Ó, policial Polícia, dá licença, policial Sai pra lá Polícia não vai olhar de mão, né? Eles não querem mais Vão me procurar por esta vida Caramba Vamos agora pra outra praia ali Que na outra praia deve ter mais solto motivo Provavelmente deve ter outro encontro Ou não, né? Não sei Ou menos vai ter encontro na outra praia também E a saveira aqui tá com tração traseira, né? Porque eu não sei Mas tá com a tração traseira violenta E tá patinando pra caramba Isso aqui existia já? Tô perdido Eu nem sei onde é que eu tô andando Não, isso aqui existia já Vai, isso aqui Isso aqui sempre existiu Não, não tem encontro Só outro motivo ali Ó, mas vamos seguir Vamos seguir andando, ó Vamos pisar muito Velocidade, ó Me dá embaixo dos aéreos Quero embaixo dos aéreos Embaixo dos aéreos aqui, ó Olha só Puxou o cavalinho de pau Ihuuu Derrubou o poste Ô, louco, hein Bom, quero pegar uma moto Agora o objetivo é pegar uma moto Pra ver como é que vai ser Enquanto isso eu vou procurando Como é que eu faço Pra tá abrindo o porta-malas É uma coisa difícil Isso aqui não é manualmente Não deve ser de manualmente A gente chegar aqui atrás É, só que também Qual é que é a tecla Que vai fazer manualmente isso aqui? É, sei não, hein Sei não É difícil encontrar o botão Que é o porta-malas Nem sei se é possível Abrir o porta-malas Eu acredito que sim Porém, eu não sei qual é o botão Isso é um chevette Tá, eu quero procurar moto Imagina só que da hora De dirigir uma moto Em primeira pessoa Deve ser muito Mas muito da hora Então, bora procurar uma motona Uma Rolant aí Uma R1 Uma Rolant R1 Tanto faz Duas são top Ou qualquer outra moto forte aí, ó Pra gente fazer Um rolezinho em primeira pessoa E se você tá curtindo E puder dar seu gostei no vídeo Eu agradeço Então se você tá curtindo Já dá seu gostei aqui no vídeo E caso Ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos Muito obrigado mesmo A todo mundo que apoia Então se você puder também Compartilhar o vídeo Por esse GTA muito louco Dá uma compartilhada aí Mande pra um 12 amigo seu Pega o link desse vídeo Poste no seu Facebook Poste no seu Twitter Dá uma compartilhada aqui Dá uma grande ajuda mesmo E muito obrigado A todo mundo que apoia aí Os vídeos Então muito obrigado mesmo A todo mundo que compartilha Muito obrigado A todo mundo que dá o gostei no vídeo Se você puder dar seu gostei no vídeo Eu agradeço Se você puder postar Num grupo aí no Facebook Puder mandar pra algum amigo seu aí Ou postar no seu Facebook Um muito obrigado Você aqui tem roupa personalizada? Vamos ver, vamos ver Antes de você pegar a moto Pra fazer a ostentação de moto Vamos ver se tem alguma roupa personalizada Com essa roupa aqui, né Você é uma zebra? É uma zebra o negócio Vamos chegar aqui, ó Pra lábis, hein Menino ostentação Ó a tiazinha ali Sou ostentação mesmo, hein, cara Cadê a roupa aí? Mostra a roupa aí, ô Cadê a... Cadê os panos aí, cara? Cadê os panos? Onde é que vê os panos aqui? Olha só lindo, hein Lindo, maravilhoso Cadê os panos, cara? Onde é que vê a roupa aqui? Como é que faz, cara? Mostra a roupa aí, moleque Mostra aí, tiazinha Cadê a roupa? Sai daí, ó Sai pra lá Cadê as roupas aqui? Onde é que vê, caramba? Tá escondido? Tem que procurar? Eu não tô entendendo Cara, cadê as roupas, tiozão? Mostra aí, meu Ô Vou dar em você Vou socar você, hein Mostra a roupa, caramba Mudou 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 instantâneo Que que é isso? Se eu cijei? Cijei? Que que que? Não tô entendendo Cadê minha roupa, cara? Me bota como eu tava antes, cara Buguei Eita, rodei Rodei Então eu sou o giratório aqui, ó Fazendo giratório aqui Eu sou o moleque giratório Eita, bugou Eita O jogo acabou bugando E não consegui trocar de roupa Então Vamos permanecer com essa roupa aqui mesmo Talvez eu tenha Olha só, achei Não, isso aqui é pra explorar veículos Como é que é? Deixa eu achar Deixa eu ver como é que eu fiz isso aqui Eu não tô entendendo Pressionei tecla 7 Exatamente Acho que tecla Alguma tecla aqui por perto É pra trocar de roupa Vamos ver se a gente acha Tá, vamos pegar o veículo, vai Motocicletas Eu quero pegar uma BF400 Olha, essa é a Rode Olha lá Olha só que da hora, hein Nossa, parece uma bicicleta, hein Quando eu andava de bicicleta Eu tinha bicleta tipo essa aqui O negócio era socado O banco praticamente raspava no pneu Nossa, era muito louco Eu andava muito de bike Agora eu não ando mais Mas quando eu andava Minha bicicleta era bem parecida com essa Era muito socadona Olha o pedalo ali, ó O pedalo também O pedalo eu tocava um pedalo por mês Tentando que eu destruí o pedalo andando Olha que da hora, ó A gente raspava muito Vixe, ó, aviãozinho Eita Raspei em cima do carro, ó Aqui eu pulo Ô, louco É, parece um pombo Parece um pão aqui Parece um canguru Tem que ver o que ela faz com o bumbum Ó, tem que ver o que ela faz Tem que ver o que ela Vamos escutar o som, vamos escutar o som Vai, vamos curtir Vamos curtir Ó Olha o caraco O rali ali, ó Off-road Esse ali tá pão pro off-road Nem gol é É um jipe O negócio tá mais alto que o normal É um jipe, ó É um jipe Que que é isso? Vambora Tem muita coisa pra ver ainda Vamos continuar andando aqui Tem muita coisa pra estar vendo Nossa, é um canguru É um canguru Não é possível É um canguru Deixa eu fazer o mortal, então Ih, caiu Eita, nós faleceu Não, só fraturou o pankers, hein Fraturou o pankers bem de leves Tá de boa Deixa eu pegar aqui mais aqui Ó, o barco da montanha Ó, olha só Que da hora Motinha de Ó, motinha Vai, liga, liga Ó, vai que vai Lambertinho aqui, ó Motor de motosserra Vambora Que da hora Que da hora Nossa, que top Empina então Empina Motorzinho de motosserra Vai, levanta Ó, tem um bug ali atrás, ó Nossa, é só carro da hora, hein É só mod top Empina então Empina Empina motorzinho de motosserra Ó, faísca aqui, ó Ó, nossa Isso é um show por as estradas, hein É um show Nem andando de moto Eu tô Tô fazendo show, ó Ó, ó Aqui, ó Aqui, ó Por favor, me dê um dinheiro aí Tô fazendo show aqui na No semáforo Quero dinheiro aqui, hein Quero dinheiro aqui, ó Estou a habilidade aqui, ó Ó, nossa Parece um pião rodando, ó Que isso Ó, a rota parou Deixa a rota passar Mas vai pra lá Mas vai pra lá Rota, vai pra lá Mas vai você pra lá também Deixa eu pegar outra moto A Fruway, ó Moto na louca, hein Nossa Ó isso aqui Que isso Que moto é essa Uma moto da BMW Até um tempo atrás Eu nem sabia Que a BMW fazia moto Mas faz Até fica a curiosidade Pra quem não sabe A BMW produz Produz motos também Eu vou pegar a Hornet Depois eu vou pegar aquela moto da BMW Que deve ser muito forte Mas pra por enquanto Eu vou pegar a Hornet Que ronco Que ronco lindo Que coisa maravilhosa Mas vamos pra primeira pessoa Vai, primeira pessoa Ó, que motoboy Aqui, ó Sou entregador de marmita Vou entregar as marmitas Lá na cidade Vamos lá Então levanta, vai Levanta, vai Iiii Cai, cai, baixa, baixa Vixe, morreu Faleceu Fraturou o pulmão Agora fraturou Percebi que fraturou o pulmão Fraturou o pâncreas Cadê minha motoca? Cadê? Cadê onde é que ela tá? Tá aqui Deixa eu pegar ela de novo É difícil de dirigir, hein? Que isso? É muito rápido Camino em primeira pessoa Ó, ó Vambora, vambora aqui Ó, motoboy Motoboy, ó Ó, moleque Ó, moleque Ó, moleque Ó, moleque Que isso? Segura Vai cair Vai cair Nossa, vai cair Que cair que nada aqui, ó Fiz um zerinho ali Muito louco Vamos que vamos A pena que o jogo Fica meio embaçado Vocês podem ver que o O que tem logo na minha frente Fica um pouco embaçado, né? Vamos sobrevoar de helicóptero agora Aqui, vamos levantar o voo Devagar, vamos levantar o voo Aqui, ó Fazer sobrevoar Vamos sobrevoar de helicóptero A sombra tá legal, né? Gostei da sombra aqui, ó Que que é isso? Que sombra é essa, caramba? Bom, vamos dar sobrevoada de helicóptero Pra ver como é que tá as coisas Vambora Já tô curtindo muito, hein? Caramba Que modificação insana Feita em cima do GTA Sandras, hein? Nem parece mais GTA Sandras De tanta coisa Nem parece mesmo um mapa Olha só isso aqui Tem as casas tudo nova É muita coisa modificada Não posso tá ligando essa luz? Como é que liga a luz? Não dá pra ligar a luz do helicóptero, não? Eu não sei como é que liga, não, hein? Vambora Vamos sobrevoar a região aqui Daqui a pouco a gente vai estar descendo Pegar os outros carros Pegar a moto aquela da BMW Pra ver como é que é Vamos dar uma voada aqui por cima primeiro, hein? Vamos dar uma voada aqui Pra ver como é que tá as coisas Passando, raspando no coqueiro Que eu sou da polícia Aqui, ó Cadê os miliantes? Aqui, ó Cadê os miliantes? Cadê os miliantes? Cadê os miliantes? E se você quiser Vê uma outra versão muito modificada Do GTA também Eu tô deixando na segunda linha aqui do vídeo O GTA Rio de Janeiro Não é o GTA Rio de Janeiro Que normalmente o pessoal conhece Não, é o GTA Rio de Janeiro Muito, mas muito modificado Totalmente modificado Realmente o GTA Rio de Janeiro Se você não viu ainda O link dele tá na segunda linha aqui da descrição Confere aí depois O incrível vídeo Do GTA Rio de Janeiro Esse realmente é o Rio de Janeiro Tem o Cristo Tem tudo Realmente é o GTA Rio de Janeiro Então se você não viu ainda Confere depois o vídeo aí Ele tá na segunda linha da descrição Dá uma conferida que vale a pena Realmente esse é o GTA Rio de Janeiro Então caso não tenha visto Dá uma conferida depois aí Que vale a pena Você que tem algum avião mod? Acho que não, né? Bom, vou ver os outros carros Se eu pousar aqui Pra não estar mostrando os outros carros Tem muito carro pra estar vendo ainda Vão pousar, vão pousar, vão pousar Vai pousando aqui, ó Aqui, ó Que vão trancar a rua aqui Que eu sou do mal mesmo, hein? Olha o caminhete ali Esse S10 S10 isso aqui Não sei, pode parar, pode parar Tá preso, tá preso Parou, parou Aqui, ó Aqui, ó Tem piloto de helicóptero aqui, ó Em cima do poste, ó Ó, passei aqui Não pegou, né? Não pegou, não bateu Isso aqui é o piloto de helicóptero Comandante Hamilton Aqui pilotando Me dá em páginas aéreas Eu quero em páginas aéreas agora Ó, primeira pessoa Que da hora Helicóptero em primeira pessoa Ô, louco, hein? Vambora, vambora Ó, rota ali, ó Rota ali Ó, comandante Aminib Me dá em páginas aéreas aqui, ó Em páginas aéreas Agora da região O helicóptero da... O helicóptero Águia Da Polícia Militar de São Paulo Vai sobrevovando a região Eles vão cair Eles vão cair Eles não vão cair, não Ele tá levantando Me dá em páginas aéreas Eu quero ali o tubarão na band Mas em páginas aéreas Ó, água 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 não Água pulou Pulou, pulou, pulou Ih, nem tava na água Tava longe pra... Nossa, morri Não, não Tá de boa Tá de boa Rodando e girando, ó Rotação Rota aí, ó Por favor, me empresta aí Desceu, desceu, por favor Obrigado Olha que da hora Via tudo na rota, hein Opa, obrigado, pessoal Só pegar aqui emprestadinho aqui Ó, te dou sangue, hein Pra quem sei Você é desnecessário, hein Dá aqui, empresta aqui Empresta aqui, obrigado Rapidão, já entrego, hein Já devolvo Dá licença Nossa Prendeu Prendeu Eita, me prendeu Vamos ver agora Qual é os caminhões Que tem disponível aqui nesse GTA Vamos lá em caminhões Ah, não tem só como ver os caminhões Como é que eu vou achar ele no meio dos outros Bom, quem tem especial aqui Ó, empilhadeira Normal Ó, que da hora, Matinha Ó, o card Normal Cortador de grama Normal Tanque Ó, que isso Que loucura é essa, caramba Que negócio muito louco Tá vazinha Que vai ser muito especial aí Deixa eu voltar aqui Legal, tá vendo as coisas especiais que tem aqui Deixa eu ver Ah, motocicleta Deixa eu pegar uma moto também Me dá pra gente dar a volta Vambora É o tamanho do negócio Ó, o motor Que isso É muito motor Que loucura Só o tamanho do motor Peço um carro Peço motor de um carro Que loucura é essa Primeira pessoa, vai Vamos fazer a entrega da marmita, hein Olha só que da hora isso aqui Nossa, que top, hein Que da hora E pisa, vai Pisa muito Anda muito ligeiro Mais rápido que o vento O negócio é mais rápido que o vento Pulo, quebra a mola Ô, louco Vai cair, vai cair, vai cair Mais rápido que o vento Nossa, motorista aqui O CD Ou motorista de motoque Ou entregador de marmita Vixe, rompem Subi parede Parece um passarinho Caramba, é muito som, hein O pessoal andando tudo com som aí No máximo Tudo com som Forte pra caramba Vamos seguir, vamos seguir Vamos subir, segue, segue Sobe Ó, vida louca aqui Ó, vida louca aqui, ó Ó, cortando o giro Cortando o giro Ô, louco Aí, bichos aéreas aqui As bichos aéreas aqui O cara tá subindo o morro O cara tá subindo a montanha Ali, tá subindo a parede Subiu Corta giro É só você pressionar espaço Você corta giro Olha que louco É isso? Não sei se é assim mesmo Não sei se eu consegui Cortar giro da maneira certa Corta giro, vai Corta giro, então Corta giro de moto BMW Ô, louco, hein Que isso? Cortando o giro com moto da BMW Aí sim, hein É louco demais Mas que moto bonita, hein Que moto gigante Pensa o peso dessa moto Sai pra lá, cara Sai pra lá Mas se você curtiu Deixa o link aqui no vídeo Confere agora Aqui na segunda linha O vídeo aí do GTA Rio de Janeiro Que valeu muito a pena E confere aqui Mostrar mais na descrição também Várias outras gameplays De vários outros GTAs legais Então, dá uma conferida Que vale a pena Se não for inscrito no canal Inscreva-se Pra estar recebendo Os próximos vídeos Se possível Dá uma compartilha no vídeo Que dá uma grande De ajuda mesmo Então, se você puder Pegar o link desse vídeo Mandar pra um Dois amigos seu Aí, dá uma grande De ajuda mesmo E muitíssimo obrigado A todo mundo que faz isso Se você puder Dar seu gostei também Um muito obrigado E se você também quiser Que eu faça mais vídeos Aqui desse jogo Porque tem muito Que tá mostrando ainda Diga aqui nos comentários Então, é isso aí Confere na segunda linha O GTA Rio de Janeiro Que realmente é o GTA Rio de Janeiro É muito Mas muito personalizado Vale muito a pena Você conferir Então, é isso aí Muitíssimo obrigado Pra assistir E tchau E tchau